Fala aí meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E bem, conforme alguns jogos vão dando treta em seu lançamento, vão dando problemas, a galera começa a reunir informações sobre aquilo e vê que o buraco é mais embaixo as coisas, né? Isso aconteceu com muitos jogos, com o próprio desenvolvimento do Anthem na época, por exemplo, e agora a galera começou a reunir informações na internet sobre tudo que a CD tinha prometido no jogo, criado uma hype enorme e que não se cumpriu no jogo. Basicamente, promessas que não foram cumpridas, ou seja, mentiras, né? Raipou o jogador em trailers falando e que não é nada daquilo, tá? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, mas eu preciso deixar claro aqui que não importa que além dos bugs, o Cyberpunk por trás seja um bom jogo e que de fato eu estou gostando do jogo, ele é um jogo legal, né? Eu já estou com mais de 30 horas no game, é um jogo divertido, é um jogo que você vicia, sim. Mas mentiras são mentiras, não interessa se o jogo é excelente, é maravilhoso. Se a empresa criou um produto e não te entregou aquilo é porque ela mentiu para poder pegar o seu dinheiro. Então eu acho que não interessa se o jogo é bom ou ruim. Se a empresa criou promessas, falou que ia ter coisas no jogo e não teve, são mentiras, tá? É porque muita gente fala, ai, tudo bem, né? Isso aí é se de mentiu, mas o jogo é bom. Não interessa, mano, eu acho errado. Eu vou listar aqui o que a galera está listando, embora eu esteja gostando e curtindo do jogo da mesma forma. Isso não impede você de curtir o jogo, mas você criticar também é algo importante, né? Até porque se passar pano, cada vez mais essas práticas acabam acontecendo. Vale lembrar também que eu vou deixar na descrição aqui o post com todas as fontes e trechos. Eu também vou mostrar alguns trechos aqui das fontes que eu estou falando, tá? Isso aqui está sendo bem documentado pela galera, atualizado. Então muita coisa a CD criou hype em cima do jogo e não atendeu essas expectativas com coisas bem sérias. Bem, vamos começar aqui então com o primeiro tópico que é sobre a inteligência artificial dos inimigos e dos NPCs. A inteligência artificial geral do jogo, né? Que a CD prometeu que teria uma inteligência artificial incrível, né? Seria algo vivo e muito legal de se ver. Que terão vários tipos de pessoas com vários estilos de vida, todas vivendo a sua vida com estilo de dia, um ciclo, né? De dia e noite, né? Falando que ia ter um dinamismo incrível em algumas entrevistas à inteligência artificial. Que mais de mil NPCs ali teriam rotinas ao redor de Night City, né? Então, isso daí dava uma sensação de jogo vivo, você via nos trailers, pessoas andando pra cá e pra lá. Se você jogou Cyberpunk, você notou que não. Nada disso acontece. Na verdade, pra mim, o maior ponto negativo, se você tirar os problemas técnicos que o jogo tá tendo, são justamente os NPCs do jogo e a inteligência artificial. Primeiro, que não existe ciclo de dia e noite, né? Apenas esteticamente existe. Mas os NPCs, se você ficar observando o NPC, ele não vai sair, vai fazer outra coisa. Sei lá, tomar um café, algo do tipo. Basicamente, não existe isso no jogo. Os NPCs, infelizmente, em áreas que são um pouco mais povoadas, que não é tanto assim quanto a gente viu no trailer, você sente que tá ali apenas pra fazer um volume, mas que são totalmente cascas vazias, o que tira um pouco da imersão prometida do jogo. Então, você vê NPCs sentados, bebendo ali, mas você... Tipo, se você esbarram no NPC, eles não falam quase nada. Se você bate no NPC, tem NPC que só... Todos os NPCs só vão fugir, simplesmente. Não tem nenhum NPC que vai tentar revidar o que você fez, cara. Não comentam sobre você na rua, nada. Você, por exemplo, se você luta dentro de um beco, quando você sai, todos os NPCs ali fora, mesmo sem ter visto a luta, estão agachados ou correndo do chão. É um negócio bem triste, assim, que realmente deixaram os NPCs muito ali genéricos e robóticos demais. Você não tem muita interação deles com o ambiente. Eles parecem estar simplesmente um molde 3D ali pra mostrar que tem gente pela cidade, mas que simplesmente eles não fazem parte de Night City. Totalmente oposto do que a Cid falou, né? Que teria NPCs cada um com seu estilo de vida. Muitos NPCs ali com rotinas bem pré-programadas ali. Algo que Shemui fazia em 2000. Coisas que o próprio GTA faz há anos, né? Não tem nada disso. Se você, por exemplo, tomar o carro de alguém, a pessoa simplesmente vai correr e não vai revidar, não vai fazer nada. Deveria ter pessoas que correm, mas existem pessoas que reagem quando você faz as coisas. Em Cyberpunk não, todos são programados como se fossem apenas de uma única forma pra agir do mesmo jeito, tudo igual. Realmente é bem decepcionante os NPCs do jogo. Outra coisa que prometeram foi o sistema de polícia, né? Eles falavam que a polícia ia ser uma polícia bem imersiva do jogo. E é outra coisa que é horrorosa. Simplesmente eles teriam um sistema ali de procurado, né? Mas teriam polícias que são corruptas. Então você poderia ali ser pego por um crime e a polícia se corromper, né? E você também tinha polícias que reagiam diferente dependendo da área que você cometeu o crime. Então você cometeu um crime ali mais perto, teria polícias mais de olho e tal. E na realidade, basicamente, se você, sei lá, afoga o NPC no meio do mar, vamos supor, aparece polícia do nada. É simplesmente um sistema que, ao você atacar o NPC, a polícia spawna, tipo, teleporta pro ponto que você tá pra te atacar, né? Então não tem isso. Se você fizer um crime onde ninguém tá vendo, ainda assim vai spawnar a polícia. A polícia vai vir no tirão mesmo, não tá nem aí. E não vem de carro, só vem NPC policial andando mesmo. É algo bem feio que eu achei esse sistema de polícia. E você despista a polícia em alguns segundos e acabou. Você não tem mais dor de cabeça com isso nem nada. Você pode pegar carro de pessoas que não vai aparecer polícia. É só se você ferir algum NPC mesmo, porque você pode bater em outros carros. Não dá nada, tipo, não acontece basicamente nada. Você bate, o cara te reclama e não aparece polícia, a polícia não liga pra nada. É, é esquisito, porque na Edson é uma cidade violenta. Mas se cada crime a polícia aparece, mesmo se você estiver no meio do nada, por que que tem crime na cidade? Ao mesmo tempo a polícia é totalmente cega. É muito estranho esse sistema de polícia. Ia ter um sistema de polícia corrupta. Você não tem policial avisando, assim, quando você faz alguma besteira, nem nada, pra te alertar. Pra você falar, ah, você fez isso, não sei o que. Você poder conversar com o policial, tipo, no escala que você pode subornar antes de ser preso. Não tem isso, né? E foi prometido também. Outra coisa foi sobre a criação de personagens no jogo, né? E eles falaram que, né? Claro que nós já demos muita liberdade. Como você pode criar o seu personagem, e como o seu personagem parece, soa, e como o seu personagem age. Então eles davam a noção de que você teria uma liberdade muito gigante de customização de personagem. Algo que também foi um pouco decepcionante. E não. Muita gente falou, ai meu Deus, a customização é incrível, porque você podia colocar um piu-piu no jogo. E, cara, fora isso, a customização é básica. É algo muito atrás de vários jogos aí, que nem tem uma customização tão boa. Ele fica atrás. Então você tem presetzinhos de molde de rosto, de olho, que você pode escolher um número bem limitado. Eu esperava algo mais, que você pudesse mexer no tamanho. Até eu acho que Dark Souls faz um pouco melhor em questão de você customizar o rosto do personagem aqui. Olha que Dark Souls é ruim de customizar. E a customização parecia ser algo bem mais livre, bem mais ali, bonita de se fazer. E quando você chega na hora, é algo que você não consegue fazer tudo. Você não consegue criar muitos personagens ali, fictícios, por exemplo, iguais. Você não consegue. É difícil pra caramba. A customização é muito básica e ficou muito básica no jogo. Mas, bem, isso aqui é só a ponta do iceberg. Existe muito mais coisa. Tô deixando aí a matéria na descrição, né? Mostrando como, por exemplo, que você teria climas como chuva ácida. Que seria climas que poderiam até machucar o personagem. Algo que não existe nisso no jogo. Teve outras promessas, né? Que a própria CD falou. Como o fato de que o jogo estaria rodando bem nos consoles. Que o jogo estava terminado. Isso aí foi algo que todo mundo já meio que sabia. Mas tem muitas outras coisas na relação ao sistema de hacking do jogo. Que era uma coisa muito melhor. E foi totalmente cortada e capada do jogo. Então, basicamente, isso aí foi o que a CD falou do jogo. E que não estava nada lá. E as promessas aí, cada vez aumentando. Criando uma hype, não só pelos fãs. E agora a gente vê, né? Que não foi só a culpa dos fãs, cara. Os fãs hyparam. Mas a CD hypou junto a galera. E não cumpriu essas coisas. Além dos bugs. Então, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico por aqui. Beijo no popô. É nóis e fui. É nóis e fui.